Música nova E todo o caos em que a vida se fez Vem pra me reconhecer No tempo ao me esperar Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Mesmo quando me descuido Me deslumbro Perco o chão Me reconheça em teu olhar E eu vim pra me ganhar De volta De volta Tenta me reconhecer No tempo ao me esperar No tempo ao me esperar No tempo ao me esperar Tenta não se acostumar Eu volto Eu volto já Me espera Eu Ainda Estou aqui Obrigada Obrigada Tenta não se acostumar Tenta não se acostumar